Aqui estou no topo, topo, que no topo, topo aqui da pedreira, olha, eu infelizmente não trouxe meu celular, olha lá o mirante está lá embaixo, olha só aqui, olha lá, Rio Grande da Serra e lá está Paranapecala, toda encoberta, a fábrica da Solvai, olha lá a serra, serra, aqui o topo, topo definitivo aqui da pedreira. É, uma trilha meio escorregadinha, mas beleza, olha lá pessoal, eu já vou me encontrar com esse.